Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer outro pintor. Vocês se lembram dos que vivimos na escola? Então agora este tem um nome meio estranho, porque ele não era brasileiro, sim holandês, Peter Cornelis Mondrian, mais conhecido como Pierre Mondrian. Ele criou um estilo diferente de pintar, com um nome muito complicado também, neoplasticismo, mas esse estilo usava uma coisa mais simples, como linhas retas, formas geométricas básicas e as cores primárias, vermelho, azul, amarelo e o preto para contorno. E aí, gostou da obra de Mondrian? O que você acha de tentar fazer como ele? Vamos fazer uma releitura de sua obra? Então vamos lá! Oi turma, então vamos fazer a nossa releitura da obra do Pierre Mondrian? Pois bom, então tá, vamos pegar uma folha um pouquinho mais grossa, que pode ser o papel canso ou uma cartolina, que a mamãe pode dobrar em quatro, dividi-la e pegar uma das partes. Para isso, nós vamos precisar também de fita adesiva, grossas e finas. Se não tiver das duas, a mamãe pode cortar o meio. Pode usar até fita isolante ou um durex colorido, preto. Depois nós vamos pegar, vou trocar aqui, que eu já fiz uma. Nós vamos esticar as fitas fazendo as divisões igual foi a do Pierre Mondrian. Usando, às vezes, uma fica mais fina, às vezes uma mais grossa. E você pode prender, inclusive, a mesa junto. Olha mamãe, você pode pôr a fita e põe um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para segurá-la na mesa. Faz umas mais finas, outras mais grossas e lembre-se que é uma releitura. Não precisa ficar nenhuma igualzinho a do artista, tá bom? Vamos pôr aqui, formando figuras geométricas, certo? Vou pegar mais uma grossa. Vou esticá-la aqui. Se ficar um pouquinho tortinho, não tem importância, viu? Pronto. Agora, nós vamos pegar as tintas que nós vamos utilizar. Amarelo, vermelho, que são as cores que o Pierre Mondrian usava, lembra? Então, já tenho aqui a água, os pincéis, que nós vamos precisar. Para criançada, é melhor um pincel mais grosso. E aí, você vai, ele vai escolher qual lado que ele vai pintar, de que cor ele vai pintar. Isso fica à vontade. Só que, toma cuidado para não passar muita tinta, senão vira uma bagunça, né? Olha só, a professora vai passar aqui em uma das partes, não passa em todas a mesma cor, como faz o artista. Toda vez que você sujar o pincel, você vai pegar, lavá-lo na água e secar com um paninho, para não misturar com as outras cores, certo? Ah, foi bom que na outras aulas nós aprendemos as cores primárias, não é? Tá todo mundo craque aí? Todo mundo sabe? Agora eu vou usar o amarelo, deixa-me ver onde... Amarelo... Acho que o amarelo vai ficar bom aqui, ó. Pronto. Vou lavar o pincel... Ah, a professora esqueceu que ele usa também a cor preta preta, algumas vezes, não é verdade? Agora o azul... E vou fazer do meu jeito, você vai fazer do seu jeito, hein? Hum... Tá ficando bem legal a minha obra, pessoal. Agora eu vou usar só mais uma. Acho que eu vou usar o preto agora. É a última cor, né? Vou passar o preto aqui. Minha obra vai ficar muito bonita. Certo? Certo? Bom... Olha só, gente. A minha obra. Agora eu vou esperar um pouquinho ela secar. E daqui a pouco eu falo pra vocês como ficou. Oi, mamãe, papai. Agora vamos tirar a fita. Tem que tirar com cuidado. Por isso que a folha tem que ser um pouco mais grossa. Não deve ser aquela folha... To fit. Porque senão o papel vai grudar, a fita vai grudar e não consegue tirar, tá bom? Tira com muito cuidado. Porque a hora que você tá tirando, pode rasgar a folha, tá? Então, ó. Tirei todas elas, ó. Tirei todas elas, ó. A dupla face que a professora colou foi mais difícil, mas a fita crepe, ó. É bem mais fácil de tirar. Você pode colorir todos os quadrinhos, não deixar nenhum branco. A professora optou por deixar algum quadrinho branco. Ó, e na pressa também dá errado, viu? Tem que ter muita paciência. Pronto. Acabei de tirar. Deu uns defeitinhos, mas o que que você pode fazer? Na hora de tirar, sempre rasga um pouquinho. Aí você pega a tinta e vai... Mamãe pode ir lá arrumar o pedacinho que ficou estragado. E depois nós vamos fazer o acabamento com a fita adesiva, ou o direct spray, tá bom? Ó, a professora deu uma arrumadinha aqui e vou deixar secando, tá? Pessoal, a gente pode fazer de outro jeito também. Ah, eu não tenho tinta na minha casa, professora. Mas aqui a professora vai usar uma folha que ela já tinha, ó. Com nome, data, mas a mamãe vai arrumar aquele outro pedaço da cartolina, ou pode ser numa folha sulfite essa. O que você vai precisar? Você vai precisar de papel colorido. Nas cores, né? Nas cores preto, azul, amarelo e vermelho. Que são algumas que o Piemundria utiliza. Você vai precisar cortar formas geométricas, retângulos e quadrados, basicamente. Se a mamãe preferir, ela pode imprimir de algum site as figuras geométricas, fica mais fácil. A criança também pode cortar, tá bom? Vai ficar bem bonito. Aí, o que a gente vai precisar? Vai colar aquelas fitas que a professora falou. Fita, essa fita isolante da mais grossa. Olha, põe aqui, um pouco pra lá, um pouco pra cá. Essa não vai precisar arrancar, dá menos trabalho. Não mexe com tinta. E a criança pode colar tranquilo. Vocês podem colar bem bonitinho, hein? Depois você pode pegar o durex, que fica mais fácil ainda. E você vai esticar aí. Aproveita, mete quais são as figuras geométricas que você tem. Senão, depois vai ter que passar outras fitas, tá bom? Olha só. Tá ficando bem legal, gente. Essa é muito mais fácil. Olha aqui, como tá ficando. Essa aqui na alta vai ficar bonita. Essas crianças vão adorar. Tô gostando, hein? O que você pode fazer? A medida que vai colando, você já pode ir colocando as figuras geométricas. Ou você faz ao contrário. Primeiro você põe a figura geométrica e depois você passa o durex. Dá certo também. Porque, às vezes, senão você não vai acertar o lado certinho da figura geométrica, tá bom? Pessoal, agora que a gente já passou as linhas, nós vamos pegar as figuras geométricas que já foi cortado e vocês vão passar cola e colar nos espaços. Deixa a criança bem à vontade, pra ela criar a sua obra do jeito que ela quiser. Lembre-se que você não precisa colar todos os espaços. Você pode deixar alguns em branco, fica muito bonito também, tá bom? A professora vai fazer a criação dela, mas cada um vai fazer do seu jeito. Ok? Pessoal, a minha obra está pronta. Olha só como ficou bonita. Agora, você não esqueça de colocar o seu nome, a data e guardar pra gente colocar no portfólio. Ah, professora, mas é muito difícil encaixar as figuras geométricas. Tem outro jeito. O que você pode fazer? Você pega a folha, coloca as figuras geométricas primeiro. Olha só, deixando espaço entre elas. E depois você passa a fita. Ok? Vamos ver se dá certo assim também? Olha aí, a professora está montando aqui um quebra-cabeça de figuras geométricas. Fechando sempre um espaço entre elas. Depois você vem, depois que está tudo colado, você vem, estica a fita e cola. Ok? Pois é, agora eu quero ver a sua. Faça aí e me manda, tá bom? Beijinho, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!